Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Civil de Barra do Ribeiro esclareceu nesta segunda-feira o homicídio culposo ocorrido no início deste ano, no dia 5 de fevereiro, onde duas indígenas, uma mulher e uma criança morreram atropeladas na BR-116. As vítimas identificadas como Alessandra Garay Fernandes, de 9 anos, e Zélia Garay Fernandes, de 21 anos, não resistiram aos ferimentos após terem atropelados no quilômetro 218 da rodovia. Na ocasião, o motorista que provocou o acidente fugiu do local sem emprestar socorro às vítimas. No local, partes do veículo Export Prata ficaram espalhadas pela rodovia. Após mais de cinco meses de investigação, a polícia localizou uma testemunha que visualizou no dia do acidente um veículo suspeito danificado na dianteira, entrando em alta velocidade no município de Barra do Ribeiro, deixando um tripulante em uma residência. Após inúmeras diligências, a polícia localizou este veículo prata pertencente ao suspeito identificado somente pelas iniciais EABV. O veículo, conforme os policiais, apresentava indícios de ter sido consertado recentemente, o que levou os policiais a realizarem uma perícia no automóvel, confirmando que as peças que ficaram jogadas na rodovia no momento do acidente são da mesma marca e modelo do veículo do suspeito. O homem, identificado pelas iniciais EABV, foi indiciado por homicídio culposo com agravante da omissão de socorro e fuga do local do acidente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto